Um dos principais nomes da história do ABC foi encontrado morto ontem em casa, zona morte de Natal, no ar. A TV ficou ligada e a janela entreaberta da porta da residência. Jorge Demolidor, como era mais conhecido no bairro Pajussara e no mundo do futebol, foi encontrado morto dentro de casa na travessa Tocantinia. Aparentemente, não existia nenhum sinal de violência no corpo do ex-jogador do ABC. Pelo cheiro forte, dava para imaginar que ele estaria ali há pelo menos dois dias. Jorge Silva, o Jorge Demolidor, morava sozinho. E de acordo com alguns moradores, ele chegou na terça-feira de carro e não falou mais com ninguém. Nem na quarta, nem nesta quinta-feira. Um vizinho achou estranho o procedimento dele e foi observar na casa o que tinha acontecido. Eu percebi que estava estranho, porque a televisão estava ligada dois dias, 24 horas direto. Então, quando eu senti o mau cheiro, vim botar meu carro aqui em cima da calçada, aí eu senti o mau cheiro, eu pensei que era algum lixo que estava fedendo. Aí fui no muro da creche, para ver se tinha um lixo couro de frango, não era. Aí o cheiro saia de dentro da casa dele. Ele residia só aqui. Então, quando a gente olhou, ele estava já morto dentro de casa. Jorge atualmente treinava garotos em uma escolinha, no mesmo bairro onde morava. Ele era um homem conhecido pela história do futebol do estado. Ele que veio do Rio de Janeiro, mais precisamente do São Cristóvão, vestia a camisa do ABC. Em 1969, quando o ABC desmontou todo o seu elenco e tentou montar um elenco forte para participar pela primeira vez do Campeonato Brasileiro. E o Jorge veio junto com o Danilo Menezes, com o Sabará, com o Alberi e outros atletas. O Alberi já estava. Ele veio com o Danilo, com o Tião, Sabará e outros que vieram fortalecer o time do ABC para o Campeonato Brasileiro, que naquela época eram os campeões estaduais. E o ABC era o nosso representante na oportunidade. E o Jorge fez vários e vários gols, centroavante alto, habilidoso, fazedor de gols de cabeça. E era uma figura que, por aqui, onde ele morava no bairro, todo mundo gostava de Jorge. Jorge era uma figura pacata, brincalhão, gostava de se divertir. Mesmo diante da forte suspeita de morte natural, policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local para averiguar o fato. É porque não podíamos mostrar as imagens reais, na verdade, nua e crua, como a gente viu. O Jorge estava sangrando muito na cabeça, no ouvido, estava sangrando muito. Então, acredita se tenha sido aí um mal súbito, teria sido coração, alguma coisa, mas, mesmo assim, a polícia investigará. Jorge Demolidor, eu me lembro, eu criança ainda, Alberi, Alberi também, Alberi ia muito vizinho à minha casa lá, não era, vocês são? Ia demais lá, eu menino, Alberi ficava lá, batendo bola com eu e Júnior Mosquito. E Jorge Demolidor ia junto, Jorge Demolidor. Grande, grande, era um ídolo naquela época. Eu menino. Deixou falar de Varicel?